Olá pessoal, bom dia! Bom dia meu amiguinho, minha amiguinha, bom dia a você aqui da plataforma. Quero começar aqui agradecendo a Deus por tudo em minha vida, tá? E depois convido a você, meu amigo que está passando aqui pela primeira vez, a deixar sua inscrição no nosso vídeo. É simples e grátis, mas é muito importante para nós. Aqui pessoal, nós temos tudo sobre moeda, cédula e todas as outras curiosidades. E quero mandar um abraço para cada um de vocês, pessoal. Hoje pessoal, nós estamos trazendo esta moeda aqui a pedido, tá? Tem muitas pessoas pedindo para mim trazer esta moeda lá no meu nome do zapo. Para mim trazer esta moeda do gato Vinícius, né? O mascote olímpico aí. E hoje nós trouxemos ela. Gente, olha que moeda belíssima. Uma linda moeda que foi cunhada nas Olimpíadas Rio 2016. Com o gato Vinícius, né? Que foi o mascote das Olimpíadas. Aqui ao centro nós temos o mascote, né? Que é o Vinícius, um gato aqui em pé. Bem bacana, com uma pose bonita. Aqui nós temos o símbolo das Olimpíadas Rio 2016 com cinco argolas. Lá as argolinhas são coloridas, mas aqui como é aço não pode ser colorida. Então elas são da cor de aço mesmo. Aqui o Dístico Brasil, né? Mostrando o Brasil em que ela foi cunhada. Aqui é uma moeda linda do gato Vinícius. Ela tem as borda lisas intercalada com serrilhada, né? No seu reverso nós temos aqui, pessoal, o seu valor de face. Um sobre linhas diagonais. Aqui nós temos o nome real, o ano que ela foi cunhada, ano 2016, né? Aqui no seu anel, aqui são linhas, são desenhos marajoara, tá, pessoal? Desenhos indígenas. É uma moeda muito bonita. Tem o seu núcleo de aço inoxidável, né? É uma moeda que é aço revestido de bronze. É uma moeda muito linda que vem simbolizando as Olimpíadas Rio 2016. Olha que moeda bacana. Aqui nós temos, como eu já disse, né, pessoal? Aqui o desenho marajoara indígena. Aqui a costelação, né, as cinco estrelas da costelação. Aqui, pessoal, faz alusão ao globo da bandeira brasileira. Aqui aquela partezinha que tem branca onde diz ordem e progresso. Pois bem, aqui é só a alusão ao globo da bandeira brasileira. Aqui é as cinco estrelas do Cruzeiro do Sul, né, a costelação. Aqui o Dístico Real, aqui 2016, é uma moeda muito bonita. Se você girar ela assim, ó, e ela voltar com o gatinho em pé, ela é uma moeda sem defeito, é uma moeda padrão moeda, né? Agora, se você girar ela e ela voltar com o número um pra baixo, atenção, você que me pediu aí, pessoal, olha só que belezura. De pra baixo, ela é reverso invertida. Se ela voltar assim, reverso horizontal à direita. Se ela voltar assim, reverso horizontal à esquerda. E tendo essas diferenças na moeda, você pode estar agregando um valor bem bacana aí na sua moeda, seja ela qual for. Olha só, pessoal, que moeda linda. Eu me encanto com essas belezuras que são cunhadas nessas moedas. E naquele ano, pessoal, foram cunhadas dessa moedinha aqui do Mascote Vinícius 19.986.500 moedas e colocadas em circulação. É uma moeda muito bonita, tá? E agora não se estão mais encontrando ela. Vamos aqui no catálogo ver qual o valor desta moeda, né? Vamos pra cá. Aqui nós temos Mascote Olímpico. Aqui, ó, como eu disse pra vocês, 19.984.500 unidades. MBC Subemba, ela vale 3 reais. Flor de Cunho, ela vale 8 reais, tá? Agora, se você tiver uma cartela com 4 unidades, né? Com 4 moedas, ela vale 120 reais, tá bom? Então, pessoal, é muito importante a gente ficar atento, né? E se você quiser saber sobre o outro gatinho, que é o gado Paralimpíado, né? Que é o gatinho Tom. Esse aqui, ó, nós temos um vídeo dele aí embaixo. Mas hoje foi do nosso, quem roubou a cena foi o nosso mascote Vinícius. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Fui!